Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Sinop O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir em emitir certidão Aqui mais abaixo pessoal vai aparecer essas informações aqui, você vem em tipo, selecione contribuente E agora é só você fazer o que se pede Aqui no caso vai estar cpf barra cnpj, você coloca o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Finalidade pessoal, você coloca o que você quer estar utilizando aí também Eu vou colocar aqui fim gerais, mas você pode estar escolhendo aí o que você quer utilizar E agora pessoal, é só você colocar os caracteres que vão estar nesse quadro aqui, ok? Eu já coloquei para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você vir confirmar e aguarde um pouco até que o documento seja impresso pessoal E pronto, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Sinop Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!